Nós já estamos de volta ao vivo para toda a região para falar do Festival da Criança que o SBT Interior está promovendo na cidade de Olímpia em parceria com a Prefeitura da Estância Turística. Será uma tarde de muitas, muitas atividades para a criançada e, claro, para toda a família. E quem está lá acompanhando tudo é a repórter Carles Kizato. Carlinha, ótimo dia para você. Como é que está? Está quase tudo pronto por aí? Oi, Casa Grande. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Um feliz dia das crianças, né? Para todas as crianças aí. Está quase tudo pronto sim, viu? Os últimos ajustes estão sendo feitos. No palco, olha só, a estrutura também, mesa de som, limpeza das arquibancadas. Esse Festival da Criança é um evento promovido pelo SBT Interior em parceria com a Prefeitura aqui de Olímpia e algumas empresas e a entrada é um quilo de alimento não perecível ou também um quilo de ração. A secretária de Assistência Social aqui de Olímpia vai falar um pouquinho para a gente sobre esse evento, né? Cristina, qual será a destinação então desses alimentos e dessa ração? Bom dia. Bom dia. Os alimentos serão doados às famílias em situação de vulnerabilidade social e que necessitam de complementação alimentar. Enquanto que a ração será doada às ONGs que fazem um trabalho, que recolhem todos os animais que moram nas ruas da cidade. Então serão doadas às ONGs da nossa cidade. Que importância de um evento como esse, né? Hoje no Dia das Crianças aqui para a cidade. É de grande importância, até porque hoje por ser um dia tão especial, o Dia de Nossa Aparecida, o Dia das Crianças e esse evento com certeza vai fazer a alegria e a felicidade da criançada. Elas vão se sentir muito amadas, além de desenvolver o espírito de solidariedade. Tá certo então. Obrigada pelas informações, viu? Velcas é grande. A gente continua aqui acompanhando então toda a preparação então para essa festa. O dia hoje aqui tá bem quente, viu? A previsão é de chegar a 38, 39 graus. Não tem previsão de chuva não, mas tá todo mundo convidado então. Os portões abrem daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde. Tá todo mundo convidado para vir aqui curtir esse dia com muitas atrações. E daqui a pouquinho eu volto então falando sobre essas atrações. O que a garotada vai poder curtir aqui hoje, viu, Casa Grande? E olha, a Carla tava me contando os bastidores. A programação tá sensacional, vai ter muita música, diversão. Daqui a pouco a Carla volta então ao vivo de Olímpia. Pega a garrafinha de água porque tá um calor de rachar em Olímpia. Vai ser um dia muito gostoso para a criançada. Até já, Carla. Obrigado pela participação. Mudar um pouquinho de assunto, vamos voltar a falar do Festival da Criança, o evento promovido pelo SBT Interior na cidade de Olímpia. Repórter Carla Esquizato participou do comecinho do jornal. Agora volta para conversar com a gente. Carla, conta pra gente que horas que os portões vão ser abertos. Olha, Casa Grande, daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, os portões serão abertos aqui no recinto do folclore. Lembrando que a entrada é um quilo de alimento não perecível ou também um quilo de ração. E logo na entrada, as crianças vão ser recepcionadas por recriadores que farão pintura no rosto delas. Muitas brincadeiras também tradicionais devem ser feitas aqui durante todo o dia. Às 4 horas da tarde, o mágico Cadu que deve animar a festa. Às 5 horas, o prefeito Fernando Cunha e o diretor-geral do SBT Interior, Luiz Barreto, vão anunciar a apresentação do projeto Guri no Palco Arena. Na sequência, o ator e cantor infanto-juvenil Nicolas Torre, que interpretou o personagem Jaime em Carrossel, é quem sobe ao palco para o Pocket Show. Mais tarde, por volta das 7 da noite, é a vez da cantora e também a atriz Maísa Silva, a Juju da novela Carinha de Anjo, animar o público. Lembrando que as pessoas que não estiverem aqui em Olímpia e não forem acompanhar toda a transmissão, todo o evento que acontece aqui, nós vamos fazer a transmissão ao vivo pela Tela 2, que é uma plataforma de informação, uma plataforma que dá todas as informações dentro do nosso site, que é www.sbtinterior.com. Então, está todo mundo convidado para esse dia de festa aqui, nesse evento que o SBT Interior está produzindo, juntamente com a Prefeitura da cidade. Todo mundo convidado, né, Casa Grande? Eu volto com você. Vai estar muito legal. Criançada vai curtir, as famílias também. Obrigado pelas informações. Cara Esquisato falando ao vivo de Rio Preto, só reforçando então a transmissão do Festival da Criança vai ser feito pelo Tela 2, agora na parte da tarde, no nosso portal de notícias. É só acessar sbtinterior.com, clicar na transmissão do Tela 2 e vai curtir todas essas animações, todas essas atrações ao longo dessa quinta-feira. E aí